Tá, vamos nessa. Vamos lá. Essa virada... Todos já são estrelas, mas eles vão brilhar de um jeito novo. Sabe aquele ator que você gosta pra caramba? Sabe aquela música que você gosta pra caramba? Então vai estar todo mundo junto. A música é muito natural dentro do meu dia a dia. Eu tinha que estar aqui. Eu cozinho pra estar no programa, eu tomo banho cantando as músicas. Mas será que eles têm o que é preciso pra ser um popstar? Será? 14 talentos, em um formato original da Globo. É aquela coisa irreverente, aquela coisa nova, né? Moderna. E no fim desse reality, que já é um show, apenas um deles ganha o título de popstar. Estreia dia 9, nas tardes de domingo. Agora vai. E ao meio da Prado 46, para a sua prisão de ventre.